Aqui está o arranjo, gente, todo pronto, todo colocado. Eu vou virar devagar pra vocês verem, apesar que tá bastante pesado. Acho que não vai dar nem pra me virar, mas eu vou virando aqui a câmera. Aqui é a frente. Vocês estão vendo as black aí? Pequenininhas? Pois é, elas vão crescer aí e vão multiplicar. Deixa eu ver se eu vou virar. Aqui é o outro lado. Tá vendo? A experiência, a madeira tem que ser mais aberta pra mim colocar, mas se eu tentar, ainda coloco. Aqui estão os black. Vou virando. Rosado. Aqui é a parte de trás, praticamente a parte de trás. Olha. É um vaso bem pesado. Aqui é a parte de trás do vaso. Vai virando, vai passando os ladinhos, né? Até chegar na frente de novo. E aqui é a frente. Um porquinho escondido lá no fundo. Com as espécies. Muito lindinho, né? Beijo no coração de todos. E vamos ver aí como foi a montagem desse vaso. Vocês vão achar interessante porque é uma montagem diferente. Não dá pra montar essas, enfiar isso de qualquer jeito. Então, vocês vão ver como que foi a montagem dele pra colocar tudo isso aí no meio desses pauzinhos. Fica a experiência também que no próximo eu terei que deixar a madeira mais espaçosa. Qual é a minha intenção? Aqui está o arranjo de suculentas que eu vou usar. Contando que essas aqui são grandes, gente. Elas ficam bem grandes. Essas aqui menores. Essa aqui mais ou menos. Mas, mesmo assim, eu vou fazer o arranjo com elas. A Francesco Balde é a mais complicada pra fazer. Vamos lá. O que eu pensei? Vou colocá-las aqui. Ó. Vou colocando. Já coloquei bastante, olha. Ao redor. Entre meias as... Os pauzinhos. Tá vendo? Coloquei mais areia pra ir firmando a raiz. Vou molhar. E aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar um... Uma para aqui, né? Pra areia não sair. Vou molhar. Pra areia firmar, né? Areia com um pouquinho de extrato. Mas, mais é areia. Vou continuar colocando. Aqui tem mais é a... A rosa de pedra. Vocês verem que é a... Aqui gerou o filhote. Ainda tá bem forte. Vamos colocando. Essa aqui, lembrando que ela fica bem grande. Mas é só um arranjo. Tá vendo como tem que colocar areia molhada pra firmar? A gente empurra assim e vai firmando. Depois a gente preenche. Então, o que? Vou botar ela aqui. E até aqui. Vamos lá. Vamos mostrar o Margot. Aqui. Vamos lá! Vamos lá! Pode colocar a virada de qualquer jeito, depois ela vai virando sozinha. Eleva a areia lá para afirmar a raiz. Olha o tamanho dessa Black Prince. Olha quem gerou essa mudinha tão grande, foi esse. Vou colocá-la aqui. Vem com a areia e afirmo. Está na portinha. Esse aqui está na portinha, não vai dar certo aqui não. Então vamos tirar, vamos trazer para cá. Trazer para cá. E vamos colocar a areia para afirmar. A gente molha que a areia, ela afirma mais. Quando crescer, gente, vai encher muito. Vamos colocar essa aqui. Vamos colocar essa aqui. A areia com substrato, molhar aqui, para ir segurando, né? Vamos ver onde precisa. Gente, eu fui lá agora e busquei essa que eu vou colocar em cima. Sabe essa aqui, como que ela está bonita? Ela é essa aqui, ó. Essa. Essas mudinhas. Eu coloquei um tanto aqui, porém é grande. Depois que esse arranjo encher, eu vou ter tanta muda para fazer mais arranjo. E aí a gente vai multiplicando os arranjos. Vai doando, vai dando para as pessoas, para quem gosta. E assim a gente vai fazendo. Vou colocar esse aqui. Aqui. E trouxe essa que é velha também. É uma rosa de pedra também. Vou colocar aqui. Quando as mamães some, as ficam assim, ó. Que nem nesse. Não tem problema. A gente coloca aqui. Eu só não coloquei aqui nesse arranjo o Francisco Balti, que é esse. Não coloquei. Por quê? Ele é muito atrevido. Ele cresce demais. Ele entra em tudo. Ele é muito danadinho. Então eu não coloquei ele não. Muito ele não. Está vendo? Ah, mas que ficou lindo. Ficou, viu? Então nós vamos tampar. Sendo que aqui. É que nem era para estar aqui, gente. Porque aqui é uma entrada. Vou colocar para cá. Aqui é a portinha. É onde eu vou ter que molhar bastante. É onde eu vou ter que fazer mágica aqui agora. Tirei, né? Só que eu quero que fique assim, um pouquinho tombadinho. Assim. O que que controla a areia com o substrato? Água. O que que nós vamos fazer aqui agora? Nessa parte aqui, ó. Nessa entrada. Você já viram que eu já plantei algo aí. As minhas black já quase encerraram. Ainda tem black aqui. Vamos pôr uma black aqui. Vamos enfiar outra black aqui. Assim. Vamos... Aliás, ali eu queria colocar só black, mas eu já usei quase todas. Colocar mais uma de black. Essa aqui é grande, gente. Eu acho que eu nem vou deixar ela aqui não, sabe? Ela é grande, ela é grandona, ela é trividona. Vou colocar uma black aqui. Aí. E aqui em cima. O que que nós vamos fazer? Vamos colocar a grande aqui. Abrindo assim, o buraco fica bem mais fácil. Olha como que as raízes dela tá saudável, gente. Muito saudável. A facilidade pra plantar e multa por causa da areia, né? Nós vamos colocar essa outra rosa de pedra aqui, ó. Tá vendo que gracinha? Vamos colocar ela aqui. Quem faz assim na areia, ó, dá uma abertura tão boa. Ó. Depois é só ir com o pé do pauzinho. Eu gosto dos meus pauzinhos. Aqui eu vou colocar uma ruminone, essa maior aqui. Vou tirar. Chega essa ruminone pra cá. Ela tá tão saudável que a folha tá muito firme. Eu vou colocar essa ruminone. Eu vou colocar aqui. As mamães estão sempre saudáveis. Nem murchar. Ela não murchou de tão saudável que tá. Eu vou colocar aqui. Tchau, tchau. E a gente não desperdiça nada, a gente vai colocando. Olha como que ficou lindo. Aqui as black vão crescer e vão encher aqui.